O que eu posso rolar? Ele-me-meoi-me-o-o-o-o-o-o-o-o-o! A gente na base 6, 6 Soldados 76 Vai 6 Soldados 76 agora? Que aqui é Electriced! Bora, vai! Agora foi o 6 Soldados do nosso ptuna essa figura Não explica, joga de outra coisa. Se os caras pegarem a... A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que lutar todo mundo junto. Vai ser uma chacina. Eu acho que é melhor cada um lutar no seu tempo certo. Pra gente segurar o objetivo. Mas é que... A chacina é certa. A chacina é certa. A chacina é certa. Pra segurar o objetivo é melhor. Cada um luta na sua hora certa. Eu sei que eu vou estourar a cabeça. Não, eu vou tentar matar o máximo aqui. Não, eu vou tentar matar o máximo aqui. Se tiver dando errado aí a gente... Bom que a gente vai ter life infinito. Tanto... Campo de Ventura do Jão. Life infinito. Os caras vão chamar a gente de hack. Agora o ruim vai ser sabe o que? Se eles pularam com o Easton. Tá ligado? Vamos terminar. Vamos pro trás, vamos pro trás. Pega a direita, pega a direita, pega a direita aqui. Já peguei aqui. Nossa. Que isso. Já tão... Tomei, já. Olha os caras tão treinando. Vou pegar pro lado. Vou pegar pro lado. Vai, vai, pega, pega eles. Pega eles, pega eles. Pega por aí, pô. Atrapalha, atrapalha. Atrapalha aí pra pegar. Pega o rip, pega o rip, tá morrendo. Foda-se, 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 foda-se. Cuidado, cuidado. Lembra de atirar o vício. Pega o lanche. Pega o lanche. Pega um balde no chão aí, vai. Vai, vai, vai. Atrás, atrás, aqui. Dos lados, do lado. Soldado? Tu se fodeu, soldado. Estou mal. Fica em fora, meu cara. Vai, vai, vai. Ferra o escudo do... 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 Do Hen. Quando ele vem. Eu não sei nem onde esse cara tá Tem um ali ó Vai pular o Macaca ali, eu tô vendo o Macaca ali Ah não, errei Ah o Macaca ali ó Ae boa boa, pega o rei, pega o rei Pega o rei, pega o rei Ah foi o Macaco despedido Ai caralho Pega esse direitinho Acabei de pôr Como tem? Tá avançado aí Boa seu escudo pro chão Vai encher a life Boa seu escudo Boa seu escudo Boa seu escudo Boa 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 Macri, Macri, Macri Aonde? Aqui o Reinhard voltou Atira no escudo, ele vai me escurrando ai Eu tenho um subscrevido ai No meio Boa 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 Olha o soldado na lado direito Descura Eu vou ali, vou ali no direito Tô com o porto Alguém tem cura ai Porto sobe porto, só porto Porra 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 Tem aqui ó direita Tem um Reaper e tem um soldado Cadê eles Segura segura Pega o rei que é mais prioridade Aquele do que eu vi ele Pega o rei Pega o rei Nossa céus Tem os cara pelas costas Pega o rei 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 Tem ult Tem ult Uta meu velho Bota pra ter roll Peguei o Peguei Voltado essa merda Pega o rei Pega o rei Boa, garoto! Boa! 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 Bora, Zarya! Juntos, nós somos fóreis! Todo mundo botando barreira, enchendo os danos! Vixe, vai ser fóreis! Como no treinamento, o visualismo, repasse o recurrente! Quanto mais tempo você chegar, maior vai ser o dano! A perda é só tentar e-chefe! E-chefe, e-chefe, e-chefe! Objetivo! Bora, bora! Quando tiver metade da vida, aperta o shift pra usar o escudo e encher o life! E além do momento que a mãe tá usando! Barreira! Barreira! Pois é! A gente tá me pegando, caralho! Nossa! Vai, vai! Todo mundo macaco! Todo mundo macaco! Todo mundo macaco! Vai, vai! Macaco porque não vai dar certo! Vamos todos macacos! Vem por cima! Vem por cima aqui galera! Vem por cima aqui que a gente pega... Mas não vão mover a gente não! O baixo não pega aí não! Lembra de botar o escudo quando pular! Aqui ó! Calma todo mundo feio! Vai, vai! Entra todo mundo nessa porra aí! Vai! Pular velho! Pular velho! Pular velho! É um toque juntado! Eu tô esperto porra! Vai! Vai! Tem que entrar tudo tudo junto porra! A gente tem vindo de soldado! Bora! Vamos lá pra vocês que vai de soldado nessa perra! Bora! Vamos esperar vocês! Não! Não vai não! Não vai não! Porto! Porto! Espera! Vamo todo mundo junto! Vamo pular todo mundo junto! Cheguei! Cheguei! Vamo lá! Vamo lá! Entra! Pula! 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 Usa o escudo! Usa o escudo! Vai! Entra todo mundo! Seu escudo maior! Emέλse no metal! Vai atrás dele! Consegue! Entra todo! Ditter-meado! Boa, boa! Segura! Segura! Vamo segurar lá a frente! Segura... Segura na frente! Segura na frente! Não vai aí pra trás. Sai todo mundo da frente lá! Que lá na frente eles vão ficar tudo dividido! Né! Fora! Para! Tudo por fora! 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 Boa garoto! Deserapa todo mundo aí! Yuta! Uh! Vai! 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 Yuta! Separa ele de baixo! Erra, off! E... Ele tá vencedo aí! Agora é cauda! Fala um, gente! Você está na minha mira Vou buscar a gente Ah, velho, vocês morreram, porra Ele, depois o cara vai empolgando Você está na minha mira Todo mundo no meio, todo mundo no meio Você está na minha mira Segura, segura Você tem que botar barreira Mano, quando ele... Você está na minha mira e acabou É, tem que lembrar, porra Lembra de botar barreira, senão ele morre, porra Quer trocar para a soldade? Não aguento, porra Agora, agora, agora Agora, agora, agora Nossa, tem muito, tem muito soldados Não aguento soldados, bora Cara, eu não estou pelando Vamos pensar, vamos pensar aqui Eu vejo a arte que não é que pode Para pegar agora Pega no ponto que eu vou lutar, caralho Pega no ponto que eu vou lutar, caralho Você está na minha mira Abaixo de uma luz Nossa Recuperado Não tem ele Ajuda, 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 ajuda Pega, segura Pega, segura Ai, não veja que ela está Dá um, dá um like, dá um like Bota um like Bota um like Tô meio esquerdo lá Bota um like no chão, porra Trampo biótico ativado Seleu, né? Boa, boa Preciso de cura Morri Merda, caralho Segura, segura, segura Vai lá Não fica perto um do outro não, porque o MISSI pega em área pô Ai o MISSI vai matar quem estiver junto pô Fica separado um do outro, tá ligado? Ele tá jogando um ponto Fala assim, dovo Alho É, é muito como vocês estão na minha mira do meu lado Tchira, liga das merdas Estubeu ponto Vai demorar um pouco. Quando esse moleque eu, ele carrega o momento certo. Não estou morto ainda. Pronto, já voltaram. Quem untou? Foi amigo ou foi inimigo? Foi inimigo. Você está na minha mira. Vai, vai, vai. Eu estou avançando para o objetivo. Venha, você é a minha posição. Eu estou chegando, estou chegando. Mano, que isso? Esse shot aí me deu uma correda. Se alguém precisar de cura, eu já sei. Bota um life no chão, bota um life no chão para mim. Bota um life no chão. Merda, eles me mataram. Fica alternando, tá ligado? Tem que jogar um life, depois o Udo joga um life. Não, não, não. Defenda o Udo. Não é possível que eu defunto de novo. Pelo amor de Deus, a gente vai ganhar. Não, velho. Nossa. Porra. 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 Porra, quase 18, 10. O soldado pega muito abate por objetivo. Porra, galera. Um está aí. Você tem que jogar outro, porra. Porra. Eu me... Eu estou no mundo meio de acalto. Vamos descer aqui, vamos descer aqui. Vem cá. Não. Porra, vamos descer aqui. É, não sabe não. Tomei o colap por Transporting. Nossa vida. Deixa de perder o cantador em casa. Absarad?